Olá alunos, vamos trabalhar hoje na unidade 4 com um exemplo prático de como mostrar um cone e inscrito nesse cone um cilindro, vamos lá? Então pessoal vamos marcar aqui um ponto, ponto A igual 0, 0 e 0, o ponto B igual 0, 0 e 5, certo? E agora vamos puxar aqui um deslizante, nosso Rx1 até 5 e o nosso incremento de 0.1 Vamos colocar aqui nosso cone, ponto, ponto e raio, então o primeiro ponto é A, o segundo ponto B e o terceiro ponto, então que é o nosso R, que é o nosso raio, ok? Clicando aqui, então vocês vão ter um cone mexendo aqui, logicamente, como mostrei antes, na unidade 3, vocês podem modificar aqui o raio deste cone e vamos, então agora desenhar aqui também um cilindro, então o cilindro, vamos pegar ponto, ponto, olha só, ponto A ponto B e o nosso raio R, ok? Então aqui ficou, na verdade, ao contrário do que eu falei para vocês, então aqui ficou o cone ficou inscrito no cilindro, certo? E dependendo, logicamente, como se colocaram no mesmo raio, né? Então automaticamente eles se modificam aqui também, então vocês podem fazer para demais exercícios pirâmide, esfera, inscrito ou circunscrito, né? Em demais sólidos e com isso vocês podem ir brincando com os alunos de vocês e mostrando para eles, né? Como que se faz este ambiente e se usa esse ambiente, que é o GeoGebra, para conferir, então, com os exercícios. Vocês podem ver aqui, conforme a gente for mudando o raio aqui, vocês poderiam também ter colocado um incremento, um desincremento deslizante para a altura e assim sucessivamente, ou seja, aí um mexendo. Então, pessoal, vocês podem aproveitar bastante esse ambiente aqui e mostrar para os alunos de vocês tudo o que vocês querem fazer aí com sólidos geométricos. Bem, alunos, então continuando com a nossa aula 4, a nossa unidade 4, criando primeiramente, então, um controle deslizante, ok? Então, lá na janela 2D, vamos criar um controle deslizante, onde a gente vai chamar ele de N, certo? E o mínimo dele vai ser 3 e o máximo eu vou deixar aqui 12, mas logicamente pode ser maior que 12, tá? E o incremento 1, porque é o número, então, N vai ser aqui o número de lados do nosso polígono regular, certo? Posterior a isso, vamos marcar dois pontos, então, vou lá no ponto, vamos marcar o ponto A, na origem, ok? E vamos marcar um segundo ponto também, o ponto B, que é, vamos marcar aqui no 2 e 0, ok? Então, marcado esses dois pontos, vamos agora, então, para um polígono regular. Então, polígono regular, vamos clicar no ponto A e no ponto B. Com isso, ele já apareceu aqui, vértice, então, vou colocar N, ok? Que vai ser o número de vértices do nosso controle deslizante. Como vocês podem ver, então, já tem um triângulo aqui, certo? Conforme a gente vai mudando o nosso controle deslizante, então, ele vai mudando ali para 4 lados, 5, 6, e assim sucessivamente, como eu coloquei até 12, perfeito? Bom, para que a gente está fazendo, então, essa base aqui, para a gente criar, então, um prisma, ok? Então, agora a gente vai criar um prisma. Bom, para criar o prisma, então, vamos primeiro lá na canela 3D, clicamos, né, primeiramente aqui em Instrução para Prisma ou Cilindro e clicamos lá no nosso polígono regular, certo? Com isso, ele vai aparecer para a gente editar uma altura. Bom, eu vou colocar também uma altura H para criar um controle deslizante. Então, ó, nossa altura é nossa altura H, perfeito? Então, vamos criar também na janela 2D um controle deslizante para a nossa altura aqui H. Então, vamos criar um outro controle deslizante, onde a gente vai dar o nome para ele H, essa altura. Então, aqui vamos colocar de 0.1 até no máximo 5 e incremento de 0.1. Ok? Vocês estão vendo o nosso controle deslizante H, então, está variando de 0.1 até 5, perfeito? Então, agora vamos lá no nosso polígono, né, no polígono, agora no prisma, certo? Vamos lá no nosso prisma para a gente ver e mudar, então, agora em propriedades, vamos só clicar em cima dele, propriedades, para que a gente possa, então, alterar, certo? Alterar o nosso prisma. Então, aqui em propriedades, o nosso prisma, ok? Então, o nosso prisma aqui, a gente vai alterar ele para a nossa altura H. Então, enter. E com isso, agora sim, se a gente, olhem só, se a gente deslizar ali o nosso controle deslizante H, a gente vai alterar a variação de 0.1 a 5, vai mudar a altura, então, do nosso prisma, ok? Bom, o que a gente vai fazer agora? Então, depois do nosso prisma, a gente vai colocar uma pirâmide, certo? Então, uma pirâmide inscrito neste prisma, tudo bem? A nossa pirâmide, então, ela também vai variar, então, a sua base vai variar conforme o nosso polígono regular, que foi desenhado aqui na nossa janela 2D, ok? Então, a gente vai lá, igual, ok? Pirâmide. E como vocês estão vendo, tem vários tipos de pirâmides aqui, né? O nosso polígono e altura. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó, tem polígono e ponto, polígono e altura, ponto, ponto e ponto, ok? Vários pontos que a gente pode formar. Então, eu vou pegar aqui polígono e altura, certo? O nosso polígono, na verdade, vai ser o nosso polinômio, ok? Então, vai ser o nosso polinômio, nosso polinômio não, desculpa, o nosso polígono regular aqui que a gente criou, certo? Que é um polígono, o poli 1 aqui, ok? Então, vamos escrever ali pol 1 e, no lugar da altura, a mesma altura, h. Com isso, temos a altura em h. E apertamos Enter. Como vocês podem notar, então, a gente já criou a nossa pirâmide. Vamos só mudar a cor dessa pirâmide. Então, lá na janela de álgebra, em propriedades, podemos mudar, então, a cor. Vamos só mudar a cor para um verde, ok? Só para a gente conseguir visualizar melhor. Então, como vocês podem notar, agora sim, olhem só. Então, a nossa pirâmide está inscrita no nosso prisma, perfeito? À medida que eu mudo o número de lados, olhem só que isso acontece automaticamente, então, ficando bem interativo com tanto o nosso prisma, né, quanto a nossa pirâmide, certo? Então, a base vai mudando. E a altura, o mesmo processo, olhem só. Então, se eu mudar a altura, vou deixar aqui a minha altura em 3, acontece o mesmo processo também, ok? Bom, vamos fazer mais algumas coisas, então. Bom, então, o prisma e a pirâmide, tudo tranquilo. Agora, vamos, então, criar um cilindro, ok? Onde o nosso prisma vai estar inscrito no nosso cilindro. Primeiramente, o que a gente vai fazer? A gente vai, então, traçar uma reta que seria paralelo, é, paralelo não, perpendicular ao nosso plano, ok? Para a gente encontrar exatamente o centro ali do nosso prisma, ou relativamente também, o centro da base da nossa pirâmide do prisma, certo? Então, com isso, vamos, primeiramente, então, reta perpendicular, ok? Isso vai aparecer lá na, quando a gente tiver clicado na janela 2D. Clicamos, então, no nosso pontinho K, certo? E também o nosso plano, ok? Como vocês viram agora, apareceu, então, uma reta, certo? Essa reta é perpendicular ao nosso plano. Bom, após isso, então, vamos só desmarcar um pouquinho aqui a nossa pirâmide e também vamos desmarcar, também, o nosso prisma, tá? Só para ficar mais fácil de a gente visualizar. E agora, vamos lá, em intersecção de dois objetos, clicamos na nossa reta e também no nosso plano. Então, apareceu lá embaixo um ponto, que é o nosso ponto R, ok? Esse ponto R, na verdade, ele é o centro da nossa, da base da nossa pirâmide e, consequentemente, também é o centro lá da base do nosso prisma, certo? Por que isso? Porque a gente precisa, quando a gente for fazer uma circunferência e depois o cilindro, a gente vai precisar, então, saber o raio, ok? Então, eu vou desmarcar novamente a pirâmide e o prisma, ok? Então, vamos lá. Então, olhem só. Agora, vamos fazer o quê? Eu vou pegar como referência meu ponto A. Meu ponto A até o R e vou fazer um segmento. Então, vou fazer um segmento do ponto A até o centro, que é o ponto R. Logicamente, pode ser que quando vocês façam isso, não seja o mesmo nome dos pontos que está aparecendo aqui, ok? Mas fica fácil visualizar ali qual que é o segmento onde vocês vão ter que marcar o ponto A, que é o primeiro ponto, que eu marquei, que está na origem, até o centro, que no caso aqui é o ponto R, ok? Bom, com isso a gente tem esse segmento aqui, tudo bem? AR. Esse segmento AR, então, vai ser o raio, ok? O raio da nossa circunferência, tudo bem? Então, vamos lá. Vamos só ver onde está esse centro R aqui. Olhem só. No meu caso aqui, ele é o Q, ok? Então, vai ser igual. E agora sim. Então, eu chamo o círculo, certo? Onde eu terei um ponto, e no meu caso aqui é o ponto R. E o raio, que é o Q, minúsculo, certo? Aperto o Enter. Vamos ver só. Onde ele vai aparecer agora? Deu uma cônica aqui, indefinida. Então, vamos voltar um pouquinho aqui, marcar o ponto Q e o ponto R, ok? Agora sim. Então, voltando ali, temos agora a nossa cônica, né? Que é a nossa circunferência, perfeito? Tinha dado um errinho anterior, mas já foi corrigido. Bom, então foi lá, do ponto A ao ponto R. Então, o nosso segmento aqui, que é o nosso segmento Q, minúsculo, ok? Esse segmento Q, minúsculo, então, é o nosso raio. Perfeito? Bem, pessoal, vamos desmarcar essa reta. Não é só para ela, porque a gente usou ela só para ela ser perpendicular ao plano. E vamos desmarcar também o nosso raio ali, o nosso raio Q, então a gente não precisa dele, certo? E agora sim, vamos fazer o quê? Vamos fazer a nossa, o nosso cilindro, tá? Então, lá na entrada é igual cilindro. Como vocês podem ver, tem cilindro e altura, desculpa, círculo e altura, ponto, ponto e raio. Então, a gente vai pegar quem? O círculo e altura, para fazer o cilindro. Então, o nosso círculo, aqui a gente vai apagar, e vamos ver como que está chamando o nosso círculo. No nosso caso lá, é cônica C, C minúsculo. Lembrem sempre de colocar exatamente como está, minúsculo ou maiúsculo, tá bom? Porque o GeoGebra, ele é sensitivo, então ele diferencia de minúsculo para maiúsculo, correto? E aqui vamos colocar a nossa altura. Bom, qual que vai ser a nossa altura? A nossa altura vai ser a altura H. Apertando o ENTRE, então olha só, a gente já tem o nosso, o quê? O nosso cilindro. Então, mudando a altura, ok? E temos também, vamos só voltar e marcar a nossa pirâmide. Viram que é pirâmide, hein? Bonitinha, né? E vamos marcar também, aqui novamente, o nosso prisma. Então, olhem só. E agora eu vou mudar, ali o nosso cilindro, mudar a cor. Então, propriedades, vamos mudar a cor, vamos colocar uma outra cor, um azul clarinho, só para a gente diferenciar os três sólidos. Então, olhem só, como está. O mesmo processo, se eu mudar o número de lados do meu polígono regular, então, automaticamente, vai mudar também o raio, não é, do meu cilindro, ali, da base do cilindro, do cilindro, e automaticamente, a base da pirâmide e a base também do meu prisma. Tudo bem? Então, olhem só aqui, interativo que fica, e fica bom, gente, ir mexendo na altura, mexendo no número de lados, certo? Bem, agora, pessoal, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer com que este cilindro seja inscrito em uma esfera. Então, para isso, eu preciso saber exatamente onde está o meio do meu cilindro, ok? Então, basicamente, como vocês podem ver, eu vou usar esse ponto aqui em cima, que é o ponto K, que é o topo aqui da minha pirâmide, e vou usar o ponto R para calcular o ponto médio deles. Mas, com isso, eu vou ter o centro, certo? Então, vamos lá. Primeiramente, é só para ficar mais fácil a gente marcar esse ponto, vamos desmarcar, então, a pirâmide, o cilindro e também o prisma. Está bem? Então, é o ponto K e o ponto R, certo? Então, apesar de aparecer outros pontos ali, estamos aqui na janela 2D, vamos lá, marcar o ponto médio. Então, o ponto médio, clicando no ponto K e também no ponto R, apareceu um pontinho aqui, que é o ponto S. Então, esse ponto S é o ponto médio, está bem? O mesmo processo. A esfera, então, ela necessita do quê? Do raio. Então, eu vou pegar a minha origem, que é o ponto A, e vou fazer um segmento até S, para que eu saiba o tamanho do meu raio. Então, do ponto A até S. Então, eu tenho o raio. Ok? Então, vamos verificar onde só que este valor está. Olhem só aqui, ó. É meu R minúsculo, 2.55. Logicamente, se eu mudar o número de lados, a altura, esse raio vai ser equivalente, né? Porque a gente faz isso com o controle deslizante, então ele é automático. Certo. Tendo aqui, então, o nosso raio, ok? Que é o Rzinho minúsculo, que está lá na janela de álgebra, a gente pode, então, fazer o quê agora? Fazer a esfera, né? O mesmo processo. Lá na entrada, igual. Então, a gente editamos lá, esfera. Então, olha só o que tem lá. Ponto e raio. Ok? Então, a gente vai pegar o ponto e o raio. Que ponto é esse? É o ponto S maiúsculo aqui. E o raio é o nosso R minúsculo. Apertando Enter, temos, então, a nossa esfera. Certo? Já vou aproveitar e eu vou mudar. Então, essa nossa esfera, vamos mudar a cor dela para uns cinza aí. Mudando ela para uns cinza, então, clicando com o botão direito aqui em cima dela, fica mais prático. Mudamos ela de cor. Vamos colocar uns cinza clarinho. Aí. Olhem só, a gente tem a nossa esfera também. Podemos desmarcar lá o nosso raio. R. Só para ele não ficar aparecendo aqui, congestionando, né? A nossa figura. Bom. Remarcando o cilindro. Remarcando também ali a pirâmide e o prisma. Então, a gente está aqui com todos os sólidos, não é? Na janela 3D. Olhem só. Não sei se vocês conseguem visualizar. Então, a gente tem a nossa pirâmide, o nosso cilindro e agora a nossa esfera. Então, o cilindro está inscrito na esfera, o prisma está inscrito no cilindro e a pirâmide está inscrito no prisma. Ok? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal, para encerrar essa aula. Tá certo? E como logicamente vocês podem fazer outras abordagens. Qualquer dúvida, me procurem, tirem dúvidas. Ok? E como logicamente vocês podem fazer outras abordagens.